Lá, 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 Venha que o amor só nasce aqui, venha que essa terra é nossa e o trabalho é bom, sim, Ere. Tenha paz no coração, sorri, enfim, venha que essa terra é santa e melhor não há, sim, Ere. Ai, pode ser a paz, mas não é pra já, paz na terra é o mundo, se acabar do amor que a gente quer, Oh, vem, oh, vem meu bom irmão, vem ser feliz, ganga, zumba, é moço, ganga, é menino, rei, sim, Ere. Venha, vem meu bom irmão, vem ser feliz, ganga, zumba, é moço, ganga, é menino, rei, sim, Ere. Pode ser a paz, mas não é pra já, paz na terra é o mundo, se acabar do amor que a gente quer, Ah, vem, ah, vem meu bom irmão, vem ser feliz, ganga, zumba, é moço, ganga, é menino, rei, sim, Ere. Venha, vem meu bom irmão, vem ser feliz, ganga, zumba, é moço, ganga, é menino, rei, sim, Ere. Ganga, zumba, é moço, ganga, é menino, rei, sim, Ere.